Oi Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, a recomendação inclusive do pessoal que tá trabalhando aqui é entrar na Vila Maria, ou seja, passar por dentro de Aparecida de Goiânia. Nós estamos aqui no trecho, na abaixada do córrego Santo Antônio, em direção sentido Aparecida Hidrolândia. Vou chamar o Jaraguá pra vir aqui um pouquinho com a gente pra mostrar como é que tá o fluxo agora de veículos por aqui. Tá passando, a gente teve a informação aí de que o congestionamento neste momento está em 3 quilômetros aqui na BR-153, no trecho Aparecida Hidrolândia, mas em horário de pico, mais cedo por exemplo, né, entre 6 e 7 horas da manhã, esse congestionamento chegou a 5, 6 quilômetros e também no final da tarde esse congestionamento aumenta ainda mais. Agora a gente tá vendo o trânsito fluindo, os carros estão passando aqui utilizando só uma pista, por quê? A segunda e a terceira pista aqui desse trecho da BR, ela foi interditada na última segunda-feira, ontem, devido a... porque a pista cedeu depois dessa erosão. Vou falar pro Jaraguá me acompanhar aqui pra gente explicar um pouquinho pro telespectador, quem tá acompanhando aí em casa, pra ver o que aconteceu. Esse aqui é o córrego Santo Antônio. No último domingo, o ar choveu bastante aqui na região. O Centro de Meteorologia informou pra gente que foram 69 milímetros de chuva em um período curto. Isso é muita chuva por um período curto de tempo. O que aconteceu? Esse córrego, essa espécie de aterramento novamente com pedras. É um aterramento que é mais rápido, viu, Aloares, do que a argila que é como estava antigamente. Então eles estão fazendo isso aqui de uma forma mais rápida, pra que essa pista seja liberada no final de semana. A previsão mais otimista que eu recebi, agora há pouco, inclusive dos funcionários dessa empresa que administra aqui, Aloares, é de que isso aqui vai até sexta, sábado, desse jeito aqui, essa pista interditada e os carros passando apenas em uma pista. Então a opção que tem é justamente entrar aqui na Vila Maria, aqui atrás, passando por dentro de Aparecida. Nós estamos aqui com o superintendente da Defesa Civil, Juliano Cardoso, que vai explicar pra gente um pouco mais do porquê que isso aqui aconteceu. Agradeço a sua participação aqui com a gente, Juliano. Explica pra gente, isso aqui aconteceu por quê? O nível do rio subiu e aí não teve jeito. Esse aterramento que é feito de argila acabou cedendo? Bom dia pro senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aloares e todos os seus telespectadores. Na verdade, o que ocorreu aqui foi que o Manancial, ao receber um volume muito forte de água da chuva naquele período que choveu cerca de 70 milímetros na região, essa água subiu muito e causou um processo erosivo e de solapamento do barranco. Também, esse processo já é um processo antigo. Aqui, já por vários anos, a Defesa Civil vem monitorando e relatando essa situação para os órgãos competentes, para o DENIT, para a situação de agressão às matas ciliares, às áreas lindouras, aos córregos, o que ajuda a causar erosões, assoreamento. Isso tudo vai pressionando o Manancial. Então, a Defesa Civil, ao tomar conhecimento dessa situação, ainda no domingo, se fez presente no local, acionou a Concebra, que é a concessionária, acionou a Polícia Rodoviária Federal, que, de imediato, estiveram aqui. A empresa está fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho rápido, um trabalho que permite, que, acredito eu, que até mais tarde, a sexta-feira ou sábado, será concluída a estabilização deste barranco, deste encabeçamento do bueiro, quanto também devolverá tranquilidade e fluidez a esse trânsito no local. Agora, é preciso que continuemos monitorando a área. Não enxergar este problema apenas nesse ponto. Precisamos de ver o problema macro. Precisamos de rever essas ações que têm sido permiciosas, com crimes ambientais, com agressão às margens dos córregos, o que potencializa esse tipo de situação. Em um curto espaço de tempo, poderemos ter tragédias muito maiores, por conta dessa situação, que o homem apenas enxerga o agora e não enxerga o amanhã. não consegue visualizar as situações de risco que envolvem a sociedade de um modo geral. O Juliano estava me explicando, Aloares, que o rio, na verdade, foi fazendo essa curva, que não é o jeito certo que ele estava antes. Ou seja, ele tinha que vir reto por aqui. Isso também provoca esse tipo de situação aqui. Exatamente. O córrego é formado de meandros. Em uma determinada época, ele está de um lado, depois ele está do outro, um banco de areia, um tronco que se atravessa no manancial, e ele vai buscando a sua calha. Ele tem que ter espaço para fazer isso. Neste trecho, o córrego totalmente está fora da sua calha natural. É preciso ser feita a retificação do curso d'água. E esse enorme barranco que você está vendo à frente, isso tudo é areia que foi depositada ao longo dos anos. Esse banco de areia precisa ser removido para que o córrego venha ter fluidez neste trecho, entrando no bueiro de maneira mais dimensionada, de maneira mais disciplinada, evitando o processo erosivo. Porque agora nós estamos vendo esse processo erosivo, mas atrás dessa moita de bambu, nós temos uma curva, e esse córrego está comendo o barranco. Logo ele chegará novamente à pista, se nada for feito. Então a Defesa Civil continua monitorando, relatando e informando o que deve ser feito. Precisa agora dos demais partícipes dessas ações também seguir esses mesmos ditames para que nós não tenhamos situações como essa, que causa não só perigo à população, mas danos ao erário público. E aí, Aloares, eu estava conversando com os funcionários aqui da empresa, inclusive tem um engenheiro aqui acompanhando essa obra, eu vou pedir para o Jaraguá me acompanhar um pouquinho aqui, porque eu perguntei, tá, vocês estão arrumando essa outra parte aqui, e o restante aqui, porque a gente tem receio, né, dessa outra parte aqui também, onde está pegando também a cabeceira do rio. E aí eles me informaram que eles têm esse mecanismo aqui, que eles colocam no fundo para quê? Para coletar a terra lá do fundo, para saber como é que está o aterramento nesses trechos. Então vai ser feito aqui, vai ser feito um ali, ali mais adiante também, e até no centro daqui da rodovia, para ver como é que está a situação aqui da rodovia, pelo menos desse trecho aqui da BR-153, porque se tiver também nesse período aí, né, com riscos de ceder também, assim como aconteceu ali, eles precisam fazer essa intermediação imediata, precisa realmente fazer aqui essa espécie de aterramento que eles estão fazendo com pedra, que é um pouco mais resistente, e de forma mais rápida para liberar o trânsito com segurança também para quem passa por aqui, para esse usuário que utiliza a BR-153, Violo Ares. É, na verdade é um córrego aí, né, o córrego Santo Antônio, e é aquilo que a gente fala, né, o bicho homem vai destruindo tudo e agora a gente vê a natureza cobrando o preço aí da sociedade. Camila, se fosse possível, né, talvez até você fazer um trajeto mostrando ao vivo lá na ponta, onde é que se entra, né, para quem está vindo de Hidrolândia, né, talvez você fazendo, passando aí, mostrando ao vivo pela Vila Maria, por onde passa, né, até porque as pessoas que não conhecem a região vão ficar meio que perdidas nesse trecho aí. Obrigado por enquanto, Camila, trazendo as informações, então, de três faixas aí nesse sentido, só uma está funcionando, as demais estão interditadas, e exige cuidado, né, final de tarde, início da manhã, quando o movimento aumenta, o congestionamento chega aí a vários quilômetros. Obrigado, Camila. e aí Vamos lá.